Boa tarde galera do Gigante do Futebol, vamos falar aí do Flamengo que tem ganhado do Bragantino aí de 1 a 0 conseguindo ir aí para 60 pontos encostando aí perto do Botafogo que empatou com Fortaleza perdendo uma grande chance aí de alcançar aí seus 63 pontos, então ficou muito difícil aí para o Botafogo Botafogo aí que está deixando desde já muito aí no campeonato, estava com o título na mão mas acabou deixando aí a chance aí para o Palmeiras e para o Flamengo aí que vem brigando aí na luta aí contra esse título do Brasileirão, o Botafogo aí tem deixado muitas vitórias escapar, tinha muita chance aí para poder ganhar esse título, ainda tem mas com a dificuldade que vem tendo aí durante os confrontos pode até deixar esse campeonato fugir, já deixou, então o Flamengo aí encosta aí no Botafogo sendo um grande pretendente para ser campeão aí do campeonato brasileiro vamos falar aí da parte de baixo aí da tabela do Brasileirão, vamos falar aí do Vasco que teve um confronto aí direto com o Cruzeiro acabou ali no empate, um jogo aí que deixava aí o Vasco com 43 pontos ali passando o Santos passando o Internacional, encostando aí perto do Corinthians aí que está com 44 pontos o Vasco deixou aí essa vitória aí escapar, então a condição aí do Vasco aí também não é boa mas conseguindo ganhar aí, arrancar o empate com o Atlético Paranaense já ajuda aí na tabela do Brasileirão um jogo que vai ser bem difícil, o Vasco tem que quebrar esse tabu e não vai ser fácil aí esse jogo aí do Vasco e Atlético Paranaense lá no mando de campo do Atlético o Bahia que está com 38 pontos, Goiás 35, os outros dois rebaixados, Curitiba e América esses dois times já foi, já caiu para a Série B então tem uma chance aí do Goiás ainda conseguir o acesso, mas é muito difícil o Bahia ainda tem chance, Cruzeiro, o Vasco ainda está aí na briga aí pelo acesso à Série A o Bahia pegou o Corinthians vencendo, chega o mesmo número de pontos do Vasco Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Grêmio Grêmio chegando aí com 59 pontos mas a briga aí para ser campeão aí na tabela aí vai ser Palmeiras, Botafogo e Flamengo esses três times, esses três times aí pode brigar aí pelo esse título aí que está deixando aí o Brasileirão pegando fogo meu palpite para quem vai ser campeão aí apesar do Flamengo aí que vem na cola jogando com intensidade mas o meu voto aí vai para o Palmeiras um time aí que já está acostumado a ser campeão e vem jogando muito e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto